15 graus Juro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Juro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Saudade, amiga, trouxe o meu amor de volta Agora vou dirigir fora Fez 15 graus, ontem tava frio lá fora Cê não me procurou e eu não fui te procurar A insônia me fez companhia a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia que na balada a saudade não paga portaria Ilusão a sua achar que me esqueceria E que a bebida me apagaria Apagaria Juro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Nem deu meia hora, bateu na minha porta Juro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Saudade, amiga, trouxe o meu amor de volta Juro na escadaria da boate Ficou a saudade, entrou no táxi Saudade, amiga, trouxe o meu amor de volta Agora vou dirigir fora Agora vou dirigir fora Agora vou dirigir fora